Olá pessoas, de tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, FD de anime da temporada. Bem, não sei da temporada porque ele é um anime que lança tudo uma vez. Ele é da Netflix, que é o Bastard no caso, mas o Bastard ele lança não um episódio por semana, mas ele lança um anime inteiro. Ele não é bem anime da temporada, mas é ao mesmo tempo, fora que tem uma outra ambiguidade que ele não é anime de TV. Ele é um ONA, um original internet animation, né? Net animation, um ONA. Que é ambíguo também, já que é diferente de um anime, digamos, episódio a episódio normal, né? Então, Bastard 2022, adaptando o mangá de Bastard, que começou em 93, se não me engano. Deixa eu ver o mangá aqui na playlist. Não, 87, é de 80. Então, o mangá que começou antes de Berzic até, em outubro de 87, que foi lançado até maio de 2010 e tá em hiato desde 2010. Tem 27 volumes no total, 144 capítulos. E por que que eu tô fazendo review desse ONA, no caso, né? Do anime da Netflix. E por tabela do mangá e por tabela de tudo que envolve Bastard. Primeiro eu vou gravar a tela pra vocês, pra vocês poderem ver comigo aqui, a manual list. Pra vocês acompanham o quanto eu falo. Então, tá aqui o mangá original. Particularmente, eu acho o Bastard uma premissa muito de época, né? Porque ele tem uma alma metaleira raiz, assim. No sentido de que o autor é muito fã de heavy metal ou metal geral, né? Sei lá, tanto heavy metal quanto outros tipos de metal. Rock pesado, é... Todos os tipos de rock que você imagina as variações que tem, né? E daí, nisso, ele dá nome de... Pra todas as magias, nome de banda ou de música. Ou de integrante de banda, ou de um integrante de... Ex-integrante de banda de heavy metal. Ou dark metal, sei lá. As outras coisas lá. Não sei o nome dos metal que tem da vida. Fantasy metal, dark metal... É... Sei lá. Varia. Eu realmente não sou um grande conhecedor. Infelizmente, eu manjava um pouco mais. Alguns anos atrás. Mas eu sou uma anta, então eu esqueci como é que funciona toda a segmentação do heavy metal. Maus aí. Eu sou um metaleiro porcaria. Mas, de todo modo, Bastard é da sua época. É a época de 87. Uma época onde a moral e a graça dos animes era... Diferenciada em um tanto quanto desregrada. E o protagonista que é o Dark Schneider, ele é um vilão. Que meio que vai se redimindo durante a sua reencarnação. Reencarnação dentro de um corpo de uma criança. Que é um molequinho que eu não lembro o nome. Mas a gente boa pra caramba. Que é cuidado pela Yoko. Como se fosse o irmão menor dela. Embora não seja o irmão menor dela. Eu acho que não. Eu não lembro a origem do molequinho. Eu esqueci esses detalhes. É importante. Mas eu esqueci. Mas ele tá preso nesse molequinho. E ele vai sendo despertado por coisas etis, né? Porque Bastard é um mangá eti. E ele tem que ter um beijo de uma virgem. E essa virgem quebra o selo dele. E ele desperta para o seu corpo original. Ou seu poder original. Que é o grande mago. Talvez o maior mago humano que já existiu. Que é mais de centenário. Tem, sei lá, uns 300, 400 anos. O cara é punk. É foda. E aí tu fala que ele é despertado e tal. Pelo beijo da Yoko. E não sei o que lá. E também outras virgens. Não só a Yoko. Mas outras virgens. A Yoko, por sua vez, é filha do sacerdote. Que selou o Dark Schneider. Dentro do corpo desse jovenzinho. E ele ali é um grande mago decadente. No sentido de negativo. Violanesco. Sanguinário. Entre outras coisas. Que vão se tornando um quanto mais ambíguas. Conforme o mangá avança. Pelo que eu lembro. Porque eu li o mangá. Eu tô falando do anime, tá? Mas eu tô falando também da história do mangá um pouco. Porque esse mangá. Sendo sincero. Eu comprei ele quando ele lançou. Então desde 98... 96. Eu não lembro quando ele lançou no Brasil. Eu comprei o primeiro volume, cara. Eu acompanhei até o volume 27. Então. Eu conheço a história. É por isso que eu tô fazendo review, aliás. Porque é uma história que... Eu comprei por curiosidade. Achei a capa interessante. Essa capa aqui. Do volume 1. Na época era um tanco bom, né? Então... Também era diferente pra época. Porque eu não era um meio tanco. Era um tanco bom. Da JBC. E eu falei. Interessante. Vou comprar. E eu gostei da história. Porque ela era bem... Adolescente, né? Etch, claro. Bastante Etch, na verdade. Ele mesmo que tá aqui dizendo que ele tá selado dentro de um menino de 14 anos que não sei o nome. Mas, de todo modo. O Dark Schneider, ele é um pervertido... Altamente, digamos... Afirmado, né? E ele... Auto-afirmado, né? E ele tem um diálogo também com o público. Ele quebra a quarta parede. O tempo inteiro ele é o cara que se auto-elogia. Que é o cara gostosão. Que conversa com o público. Porque ele é um personagem de mangá. Ou de anime, no caso. Que ele é um personagem fictício. Mas não sei o que lá. E aí, ele também tem os esquemas dele fazer os pactos com os demônios. Com as magias. E o cenário vai expandindo. Eu não vou falar muito do cenário. Se não, dá um spoiler. Mas, se vocês não viram o anime ainda. Se vocês vão ter spoiler dos próximos arcos, né? Mas, de todo modo. Ele vai ter esse arco inicial aqui. Que é o arco de retomada da... Digamos, do poder dele. Que ele perdeu quando foi selado. Esse arco de consolidação. Onde ele enfrenta os próprios amigos. Ex-aliados. Que agora não são mais aliados, né? Que são a galera que ele enfrenta aqui nesse ONA. Que é principalmente mulher, né? Logicamente. Porque ele tá criando o harem dele, né? Tem a Yoko. A princesa lá. Que tem o nome de Sheila. Sheila. Tem a Ney. O Gaara não é mulher. Mas também é parte do harem dele. É a putinha dele. Tem a Sian. Tem o Karsu. Que é o padawan. Colega dele também. Discípulo. Tem a Kai. E o Lars. Depois o Lars. Vocês vão ver quem é o Lars. O Lars é divertido também. O Dayamon. Que é o vampiro que ele arrebenta. E depois você vai fazendo o harem dele junto com a Ney também. Que a Ney é importante. A Ney é um dos personagens de suportes mais importantes que tá aqui. A Arx Ney. Então tem todo um esquema. Da Kai. Da Sin. Da Ney. Da Sheila. Da própria Yoko. Seu harem. O Dark Schneider. E ele é pervertidão mesmo. No mangá é mais engraçado. Porque ele é meio que... No anime ele é um pouco mais explícito. Eu acho. Não sei. Eu não lembro direito do mangá. Mas no mangá ele tem uma pegada de ser constrangido com mais frequência. Ele não chega nos finalmentes nunca. Ele sempre é impedido de chegar nos finalmentes. Ele é sempre um virjão. Ao mesmo tempo que é um grande macho, alfa, cheio de fêmeas ao redor. Todas extremamente apaixonadas. E que sei lá. É tipo isso mesmo, cara. Os harem anos 80, hardcore. É bem anos 80 mesmo, tá? Não tem como negar. A atmosfera, o desenvolvimento. E todos os esquemas do anime ou mesmo do mangá são anos 80. Aliás, tem uma primeira adaptação aqui que é de 2000 e... Nossa, 2000. É de 93, 92, 93. A primeira adaptação em seis OVAs. Esses OVAs eu não vi, cara. Tem no PC deles há uma vida. Uma vida. Eu nunca vi. Nunca assisti esse OVA. Mas é a mesma história que ele tá contando, acho que... Nesse primeiro arco do anime. Da adaptação nova. Eu acho que deve ser mais ruchado. Deve ser mais condensado. E deve tratar dos quatro generais. Que é o Karaki, o Kausu, o Gaara e a Arshisnei. E os quatro generais. O OVA deve ser bem resumão. Mas de todo modo. Qual a lógica do negócio? A lógica do negócio é que os generais do Darkshinader querem dominar... Opa. Tava aqui fazendo um negócio. Não peguei as imagens. Vamos pegar as imagens pra vocês verem. Eles querem dominar o mundo. Eles querem os selos da Antrax. Que é uma deusa demoníaca decadente. Querem libertar a Antrax. Pra depois que libertarem ela, ter um mundo utópico. Uma utopia estranha. Onde não teria mais desigualdade, injustiça, violência, brutalidade, preconceito. Entre outras coisas. Darkshinader, na sua primeira versão. Ele só queria... De acordo com o que eu me lembro. Que eu me lembro. Sem dar spoilers. Eu esqueci. Mas pelo que eu me lembrava. Ele era uma pessoa que tinha vínculos a tentar se tornar o mais próximo de um deus. E de descobrir os segredos últimos da magia e da existência. Ele tinha uma ambição muito maior do que dominar o mundo. Ele era bem assim. Não quero salvar ninguém. Eu quero apenas o conhecimento. E também ser um cara poderoso e uma divindade. Ele tava nesse caminho. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu posso estar enganado. Porque eu não lembro que eu li isso aqui. Faz mó cara já. Último volume foi lançado em 2010. Eu devo ter lido esse volume mais ou menos na época. É 2010. Porque tá em yato desde daquela época. Então... Eu particularmente não posso dizer... Tá aqui o mangá. Eu lembro da história, cara. Porque faz muito tempo. Faz uma década que eu não vejo essa história mais. Mesmo vendo o anime dando uma relembrada em algumas coisas. Na verdade, essa primeira arca é bem imprevisível. Então eu não tinha muito o que relembrar. Mas eu não lembro da amplitude da obra. De todo modo. Esse anime tem a essência do mangá. Ele praticamente adapta muito bem os momentos. A expressividade dos protagonistas. A ambientação. A atmosfera. A caricatura. Porque é um anime um pouco caricatural. Ele brinca muito. Ele é muito sarcástico. Ele fica tirando com a cara de todo mundo. Algumas coisas eu acho o anime um pouco ambíguo e ruim. Que é principalmente na conjuração das marcas. A conjuração da magia é boa. Mas... A... A... Sei lá. A atmosfera e a... Diga a atmosfera não. A identidade... É... De... Homenagem e referência às bandas... Perde no anime. Perde. Isso no mangá é muito. Muito tempo inteiro. O tempo inteiro é... É tipo homenagem. Homenagem em cima de homenagem. E no anime perde. No anime não tem a potência. Também porque o rock decaiu, né? O heavy metal decaiu. O rock decaiu. Tá tudo em decadência hoje em dia nas 2000 bolinhas, né? 2020 e pouco. Mas na época que foi lançado o mangá... Era de fato... A época do rock. A época do heavy metal. Era a ascensão dos metaleiros, tá ligado? E hoje em dia não faz mais tanto sentido. Então... Entre aspas... O que envelheceu na obra... É a cultura... Que a obra homenageia. Que é o heavy metal. Isso envelheceu na obra. E não a obra em si. Então isso no anime... Não faz tanto sentido. Não tem tanto peso. Agora... No mangá... E lendo ele lá... Pra 1900 e alguma coisa... Ou 2000, no caso... Ali em 2006... 2007... Não lembro. Na época que eu mostro no JBC. Nessa época... Faz todo sentido. Ainda, né? Porque ali em 2010... O heavy metal ainda não tava tão decadente. Tão desestruturado quanto tá hoje. Quanto a... Entre aspas... O eti do mangá e do anime... Tá funcionando. O anime ele respeita bastante. Ele respeita a premissa. Ele entrega o protagonismo do Dark Schneider. Ele entrega os arcos. Ele entrega a... A consolidação e o desenvolvimento de todas as circunstâncias ali... Do plot, do negócio. Do primeiro... Primeiro momento ali. Da guerra dele contra os ex-aliados. E as tretas que ele tem com o Metalikana, né? Que é o reino que escravizou ele. Que selou ele dentro do... Do menininho. Eu não lembro o nome. Do menino que a Yoko cuida. E... Que é Lucian, se eu não me engano. Lucian é o nome dele. Mas, de todo modo... Eu tenho muita nostalgia por Bastard. É uma coisa que... Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo que vai gostar. Ele é mesmo... Tem notas medianas ali. Porque ele não é um anime ou um mangá de público mainstream. Ele é um shonenzão... É... Echi. É... E... Tipo, sei lá. Mais próximo que você vai encontrar dele no sentido de Echi, de piada, é Firetale. Acho que é uma coisa muito próxima de Bastard, em certo sentido, Firetale. Talvez um pouco Fireforce. Que é esse novo que lançou aí. É... Esse tipo de humor. Esse tipo de piada. Esse tipo de... De... Tendência de roteiro. E depois ele vai expandindo. Tem uns arcos bem interessantes. O último arco, particularmente, era um arco... Muito, muito, muito legal. Só que, ao mesmo tempo, que se perde bastante no mangá. E ele fica muito confuso. E aí, depois desse arco. Ou, na verdade, no meio dele, né? Porque não tinha acabado o arco ainda. Ele tava na finalização do arco. O autor só, simplesmente, abandona a obra por algum motivo e nunca mais volta. E já faz 12, 13 anos que ele não volta mais. Tem esperança que volte. Ele, assim como a autora de Nana. Aqui no caso da Nana, por doença, né? Por fragilidade da saúde. E aí, também, no caso, o cara que fez o Vagabonde. O Inoue. Só que o Inoue, no caso, devido a... A um conflito... Criativo. E de conseguir corresponder à amplitude, à dignidade, à magia, ao quanto ele tá se deleitando na obra dele. A obra dele, pra ele, é maior do que ele. Então, ele se auto-sucume em relação à obra. Agora, no Bastard, não tem isso. Bastard é outra pegada. No caso do Miura, infelizmente, o Miura não pode mais fazer porque ele morreu, né? Então, e no Togashi, o Togashi também é por causa de doença. E as costas dele tão todas arrebentadas. Então, no caso de Bastard, eu não sei a desculpa do autor. Particularmente. E, no entanto, é uma obra que tá sendo revivida agora e talvez volte. Talvez volte. Espero que volte, porque não faltava muito pra finalizar, não, cara. Você finalizava aquilo ali, sei lá, fechando mais um arco ou meio arco e já era. Entendeu? E era um mangá legal, assim. Nada contra. E o anime em si respeita bastante coisa. Só que algumas coisas, como eu falei do anime, que ele perde a intensidade. Por exemplo, o anime tem muito pouco de heavy metal. Muito pouco. O anime tinha que ter muito mais heavy metal. O anime tinha que respeitar mais. Eu gosto da host do anime. Realmente gosto da open e da ending. Eu gosto delas. Mas não é heavy metal nos 80. Não é. Devia. Entendeu? E as personalidades, assim, em geral, tudo bem. Representa bem. Da Yoko, dos vilões, o harem, a simplicidade, a superficialidade. Sim, representa bem. Porque é isso mesmo no mangá. Então o anime adapta direitinho. Tanto o antigo, acho que deve adaptar também, mas essa nova versão adapta direitinho. Só que falta a atmosfera contextual de homenagem. Porque é isso que é bastard. É isso que é bastard. É mangá de época mesmo. Então, sim, ele está defasado. Mas ele precisa. Precisa da cultura heavy metal. Porque ele é isso na sua estrutura e nos seus órgãos internos. É a essência do negócio. É isso. Entendeu? E é por isso que é um mangá legal. Porque ele é um mangá de nicho. E o nicho dele é falar com os metaleiros. Entendeu? É os otaku metaleiros que gostam de heavy metal dos anos 80. Que quase não existe, na verdade. No Japão, não sei se tem. Mas no Brasil, meu, não tem. Entendeu? É raro. É um público muito, muito delimitado. Entendeu? Muito delimitado. Mas, de todo modo. Eu gostei do anime. Eu achei que ele adaptou bem. Ele está bem animado. Ele está com uma transformação funcional. Embora não seja aquela que deveria ser. Ele tem um bom desenvolvimento de apresentação dos personagens. A apresentação dos conflitos. E é isso mesmo. É raso daquele jeito. É funcional. É um negócio bem... É uma coisa bem, assim... Descompromissada. Completamente descompromissada. Bastard tem essa... Essa... Essa pegada de ser zoeiro pra cacete. Tá ligado? E ponto final. Depois, aliás, fica... Meio ambíguo, na verdade. Porque ele começa a ficar sério. Ele fica bem sério, a história. A história fica muito séria. E aí, ele perde um pouco da característica charlatã. De piadas idiotas. De humor decadente. Mas ainda mantendo a pose, a arrogância, o ego. Isso é central. E tem que ter. Porque o Dark Schneider é isso. E, claro. A pornografia e o It, né? Que no mangá, claro. Mais explícito que no anime. Porque o anime, ele pega leve. Mesmo não pegando, ele pega mais leve. No mangá, é logicamente mais explícito. Mas também não é um mangá pornográfico. É só It mesmo. Então, não tem nada exagerado para além da regra ali. Da proposta do mangá. Mas, de todo modo. Eu realmente... É uma coisa minha, assim. De eu ter crescido com a obra. E foi o primeiro mangá que eu comprei com o meu dinheiro, assim. O que eu escolhi, assim. Esse é o mangá que eu escolho para acompanhar. Eu vou comprar edição em edição. Foi o meu primeiro mangá. Foi bastard. Eu lembro disso. Porque eu não tinha. Os mangás era o meu irmão que comprava. E, aliás. Agora, só eu que compro. Ele não compra mais. Mas, eu é viciado, né? Porque eu gostava de consumir o mangá, né? Lia mangá pra caramba. Época de ouro dos mangás. Os meio tanco. Lia um monte. Só que bastard ninguém comprou, né? Meu irmão não comprou. Mas, eu comprei. E é o mangá que eu tenho aqui. É a primeira edição ainda. Velho. Todo zoado. Vou usar uma capa meio genérica pra esse negócio. Vou usar... Talvez essa mesmo. Pro chart, né? Pro thumbnail. Mas, de todo modo, cara. É uma coisa que... Eu gosto como shonen dos anos 80. Ele é... Mesma vibe de Hakutunoken. Mesma vibe de Hakusho. Entendeu? Tem essa pegada antigona. Nostálgica. Só que o anime, ele tá muito... Em certo sentido, ele não tá captando a origem. Mas, ele transmite o roteiro. Então, ele não é ruim. Só que ele não transmite a época oitentista. Em certo sentido. Tem animes que eles conseguem transmitir melhor. Mesmo sendo animes recentes de 2020, né? Sei lá. Pega uma coisa aí que adapta uma coisa bem oitentista. Recente. Pior que também não tá me na cabeça nada parecido com isso. Mas, enfim, pessoas. É mais ou menos isso. Acompanhem essa obra. Eu acho legal vocês verem os scans. Ou a obra do mangá mesmo. Vale a pena. Embora esteja inacabada. A Netflix já lançou a segunda. Vai lançar a segunda parte, né? Que teve 13 episódios. A primeira. E vai ter mais 13. A segunda, eu acho. Se eu não me engano, mais 13. E vai fechar esse arco. Vai abrir o arco da... Da Antrax. Eu acho que outra vez só finaliza o arco do... Do... Do amigo dele lá. Do... Do Kalsu. E depois não abre o arco seguinte. Espero que abra, né? Espero que eles adaptem até onde o mangá foi. Pelo menos o máximo possível, né? Claro que é meio triste. Porque o mangá, ele fica meio aberto completamente. Assim, tá em aberto faz anos. Como eu já falei. Mas é isso, pessoas. Em geral, é isso. Espero que eles acertem um pouco essa época de oitentista do mangá, né? Do anime. Que fique mais denso. Mais respeitoso. Nesse sentido. Porque ia ser legal. Se fizesse mais o que eles vão fazer. Vão manter a película, né? A perspectiva de animação. A perspectiva de transmissão da obra. Como o anime não vai mudar. Provavelmente não vai. Então, você pega o OVA antigo. Que é um OVA de 93. E vê aquele OVA. E eu vou ter que ver. Porque é interessante de ver. Você pega a perspectiva de um anime adaptando anos 80. E você compara com esse anime de 2002. 2002 de agora. Pra você ver o quanto a atmosfera. E a linguagem de época. Correspondem. A fidelidade com a obra original. Isso é fundamental. Isso é legal de fazer. Que nem a gente pode fazer com outros animes. Que nem Hunter x Hunter também. Que entre aspas. O anime novo. Ele tem menos peso. Da animação dos anos 90. Ou mesmo Fullmetal Alchemist. Também tem essa transição. De uma adaptação pra outra. Shaman King. Completamente também. Pega o Shaman King primeiro. Depois o Shaman King de agora. Que acabou de acabar. Faz pouco tempo. Você vê que a identidade da indústria. E das animações. Muda muito. E isso descaracteriza a obra original. Em vários sentidos. Em vários sentidos. E Basterd sofre disso também. Principalmente na trilha cenária. Principalmente. Porque precisa. Basterd precisa disso. Mas Pessoas Maus aí. Me estende bastante. Mais uma obra que eu gosto. Faz parte da minha infância. Meu percurso. Com certeza. Meu percurso. Foi de mangá e anime. Talvez eu faça mais review dela. Não sei. Depende. Se tiver alguma coisa legal pra falar. Mas por enquanto é isso. Eu queria fazer. Porque realmente. É meu primeiro mangá. Comprado com meu dinheiro. E agora. No caso. Com a animação. Sente da Netflix. Eu tenho que ver. Anterior de 6 OVAs. Eu vacilei. Não ter visto até hoje. Mas depois que eu fizer. Eu posso fazer uma comparação. Entre as duas. Que nem eu já fiz. Uma comparação aqui. Entre. Eu não lembro. Cust in the Shell. Talvez. Eu fiz uma vez. O filme anterior. O filme remasterizado. Entre outras comparações. É legal. De se pegar uma obra. Comparar. A readaptação. No caso. O remake. Com uma obra mais recente. Mas é isso pessoas. Falows aí. Até mais. E a gente se vê. Obrigadão.